Vai lá, tá ligando? Liga lá e aproveita. Gente, vamos aprender um método de depilação muito interessante? Isso é um assunto que eu já queria, eu falava pras meninas, vamos mostrar aqui. Tem gente que conhece a Gillette, obviamente, depilação com cera, cera quente, cera fria, tem vários métodos na cera quente, tem o Rolon com a cera fria, enfim. A Cris Moura vai ensinar pra gente um método que chama depilação egípcia. Não sei se você já viu, mas você usa a linha e aí você pode fazer até na sua casa. Dá uma olhada aqui. Olá, Cláudia. Olá, pessoal de casa. Hoje eu vim dar uma dica pra vocês sobre aqueles pelinhos indesejados no queixo, buço e rosto. Eu vou apresentar pra vocês uma técnica que é fácil de se fazer em casa e que você consegue fazer a manutenção daqueles pelinhos que vão nascendo e vão te atrapalhando no dia a dia. Essa técnica, ela é muito boa porque ela extrai o pelo da raiz, ela não corta da superfície da pele e demora muito mais tempo pra crescer, além de enfraquecer os pelos. Pra fazer essa técnica é muito simples. Você vai usar somente uma linha de costura. Vou fazer o passo a passo junto com vocês. O tamanho que a gente utiliza da linha é mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou usar as duas mãos pra fazer esse procedimento, tá? Eu vou usar esses dois dedos, o indicador e o polegar. Vou enrolar uma pontinha da linha no meu indicador. A outra pontinha da linha, eu vou enrolar aqui no meu polegar. Eu enrolei pra ficar firme e não escapar. Agora, eu vou segurar aqui com os meus dois dedos e vou enrolar. Enrolo bastante. E aí, eu vou mostrar agora o movimento. Vou colocar três dedos pra dentro aqui. E eu vou fazer o movimento de vai e vem. E esse movimento que eu vou fazer pra extrair os pelos, tanto do meu queixo, quanto da minha testa, ou quanto do meu buço, tá? E aí, essa técnica feita corretamente, você consegue fazer com muito menos frequência, além de enfraquecer os seus pelos. Por isso que eu indico bastante. É muito melhor, por exemplo, que cera, que creme depilatório, ou até mesmo a pinça, que acaba quebrando o pelinho e encravando. Que isso gera um desconforto e esteticamente também não é legal. Eu vou demonstrar no meu próprio queixo, pra vocês verem. Essa parte aqui, da vértice, né? Desse triângulo que a gente forma, é o que vai fazer a epilação. Os pelos vão enroscar aqui, nessa torção, e vai puxar o pelo e arrancar ele da raiz. Tanto os mais finos, quanto os mais grossos, mais curtos, mais longos, tá bom? Então, ó, eu vou ficar com a mão bem aberta. Vou encostar no meu queixo e vou abrir a outra mão, como uma tesourinha. E isso vai fazer com que os pelos enrosquem e puxem eles da raiz. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero poder ajudar vocês, né? A eliminar esse desconforto do dia a dia, né? Que são esses pelos indesejados. E é isso aí. Muito obrigada. Ai, ai, ai. Senti dor só de olhar. Deu até um negocinho assim. Você já fez? Quem já fez, me conta lá. Se dói, se não dói, o que achou, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.